Uma mulher de 30 anos comprou uma quantidade de entorpecentes e depois ligou para o 190 dizendo para a polícia que atendeu a ligação, dizendo para o policial que atendeu a ligação que queria ser presa para receber o auxílio reclusão. O repórter Miguel Brás continua essa história para a gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a justificativa da mulher para a polícia é que ela e os filhos passam por necessidades financeiras. Ela ainda contou que não conseguia encontrar um emprego, por isso ficou desesperada, fez o empréstimo, comprou as drogas e chamou a polícia e ainda pediu para ser presa. Essa ocorrência foi registrada na rua Rio Doce, na região central de Valadares. Os militares foram até o local e ela retirou uma porção de maconha, uma porção de crack esfarelado e algumas pedras da mesma droga e entregou de forma voluntária à polícia militar. A mulher e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia da cidade. Como foi adiantado, a justificativa é que ela queria ser presa para receber o auxílio reclusão. Só para esclarecer, Saulo, o auxílio reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado do INSS, que seja de baixa renda e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. Eu volto com você, Saulo. Saulo. Saulo.